É a tropa do quiabo mané, emissão a mão na voz, tá ligado né mané? É a tropa do soldado, é o espirro do QB mané, é, Santa Rosa tá peidando pra caralho mané É bala no comando vermelho E é que eu separei meu meia, tô pro Santa Rosa hoje Soldado mandou uns AK, da roça falou para o batório, é que é bala no pose Diz que o pregote, o dança não vem Então vem, muita bala no trem, Santa Rosa tá mal Se ele brotar, vai ganhar de parafal Então vem, muita bala no trem, do Santa Rosa mal Se ele brotar, vai ganhar de parafal Vem, troca que o gavião tá já cá Vem, troca que o 2N tá já cá Essa é a quadrilha do soldado, vários de vários AK Essa é a tropa do quiabo E vem, troca, o da roça tá já cá Vem, troca que o batoré tá já cá Mas tamo junto aí, jeitinho O pregote e o dança Com a top boy e o pivete Ai, gavião Tem essa neurose, mané Essa é mais uma Do MC Salomão Tô todo dia no quiabo de AK Se ter tá de lá, tu vai tomar Odeio comando Tô comando Com o soldado também Com o soldado também E no quiabo sempre eu tô de lá O menorzinho só porta AK Odeio comando Tô comando Só petão de sangue Só petão de sangue Demora e pregote O dança e o motoboy Pivete, gavião E o menor 2N É a gente, não é nóis É a gente, não é nóis Tá ligado, né? E de segunda a sexta Eu ando pesado Sábado e domingo Com a tropa do soldado Martô de grileigo Chamei o da roça O batoré e o dança No quiabo de AK É a tropa do mano Que odeia comando Chamei o gavião Gavião já tá brotando Demora 2N Tropa do soldado No quiabo a gente tá O G3 e 2 AK Conexão direta É o Espírito Santo Rapaziada de Cariacica Tamo junto É a tropa do soldado, mané É, mané A gente é o terror do Santa Rosa O terror da Dolce Tem jeito, né? Bom de pesadão, mané Na quinta-feira eu vi A balada comer Todo mundo viu Os alemão correr O soldado Oi pesadão Com R's em cruel Bala de traçante Passava no céu Com sua groca e dourada Da menor representou Junto da roça Batória G E sim também brotou Pregó de menor Dantas Motoboy tá com a gente Gavião e o 2N E o amigo Pipete Então respeita a gente Coisa ruim Se tentar tu vai engolir bala dos R's em Se tentar tu vai engolir bala dos R's em Se tentar tu vai engolir bala dos R's em